Chegaram as férias escolares, as festividades de fim de ano, só que como é que ficam as crianças quando os pais são separados? Com o pai, com a mãe, com quem fica a criança? Você sabe como é que funciona a guarda compartilhada nesses casos? Quem explica pra gente é o advogado especialista em direito da família, Dr. Diego Marcondes, com quem eu converso agora ao vivo. Dr. Diego, obrigado por nos atender hoje, boa tarde pro senhor. E aí, quem fica com a criança, nesse caso, de guarda compartilhada? Tem como fazer uma decisão amigável, doutor? Mais uma vez, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Diego. Primeiramente, parabéns pelo nome, o nome é muito bonito. Bom, esse é um tempo desafiador pras famílias, né? Hoje em dia, no direito, a gente fala que a guarda compartilhada é o mundo ideal. Pensando sempre no melhor pra criança, pro adolescente, pro seu desenvolvimento, né? Quando existe a guarda compartilhada, o pai e a mãe, eles já estipulam entre eles como que vai ficar esses cuidados com o filho. Normalmente, o Natal passa com o pai, o Ano Novo com a mãe, e no ano seguinte se inverte, né? Sempre pra todos terem o convívio com a criança, né? Viver naquele ambiente harmonioso. Perfeito. É claro que nem sempre pai e mãe se entendem nesse aspecto, né? E como é que faz nesse momento pra que a criança também não seja prejudicada, né? Não fique ali no meio de um conflito? Bom, nesses casos, né, que são mais comuns do que aparenta ser nesse final de ano, é comum que, se os pais não houver essa conversa, tenha que ingressar judicialmente. Você ter de ir na justiça pra cumprir um acordo que já existe, né? Normalmente, já fica estipulado por um processo anterior como que vai ser o final do ano, também chega a época de férias escolares da criança. Se uma das partes não está cumprindo, a gente tem que entrar com uma medida, que a gente chama de busca e apreensão, pra buscar a criança na casa do pai ou da mãe, né? Sobre pena de pagar multas, indenizações, né? Por conta desse descumprimento e até mesmo ter de acionar a polícia, como medida extrema pra fazer cumprir. Doutor, e tem como fazer uma divisão justa, não é? Quer dizer, vamos fazer a seguinte, um Natal fica com o pai, um Natal fica com a mãe e vão fazendo esse revezamento. É possível fazer esse tipo de acordo? Como é que é feita essa decisão? Então, essa decisão começa normalmente quando os pais, né? Eles já se separam e sempre pensam no melhor da criança, eles já deixam estipulados. Olha, vamos supor, Natal dos anos pares passa com a mãe, Ano Novo dos anos ímpares com o pai, e assim eles já deixam estipulado, né? E assim com as férias escolares, pra já pensar no bem-estar. Esse é o mundo ideal, né? Pra isso a gente tem mecanismos aqui de tentar uma conciliação, pra não gerar todo o processo, ter aquele litígio, aquela coisa que demora anos, e é um falando do outro, pensando no bem-estar da criança, né? A gente tenta sempre fazer um acordo, né? Uma medida que a gente fala antes de um processo, né? Algo consensual, pra já estipular todo como que vai ser essa regra. Até pra criança ter uma previsibilidade, pra ela saber, olha, eu vou estar aqui no tempo X, porque também isso, a depender de como é feito, pode causar uma confusão na cabeça da criança, né? Que num local ela tem uma estrutura, em outro ela tem outro, né? Se não for isso bem trabalhado com essa divisão, que é o ideal, gera esses conflitos grandes, né? Pois é, a lei ela não delimita exatamente quantos dias, quantas horas, no caso da guarda compartilhada, cada integrante da família vai passar com o filho, né? Por isso que é importante haver esse diálogo, haver essa conversa. Por mais que o casal não esteja mais ali junto, né? Na questão do casamento, mas eles têm um filho em comum, né? É, o filho é o bem maior, né? É o que a gente fala, né? É o diamante de toda a relação, né? Então, essa é a importância fundamental de se ter esse convívio harmonioso, né? Ou pelo menos saudável pensando na criança, né? No seu bem-estar. Porque todo o processo, ele gera muito atrito, né? E isso a gente vê que afeta o psicológico. Então, o que a gente sempre busca aqui é sempre falar assim, a guarda compartilhada é o melhor porque dá responsabilidade para pai e para mãe, né? Diferente de uma guarda que é estipulada para um ou para outro, né? Então, quando a gente consegue isso, né? A guarda compartilhada hoje em dia é a regra no direito brasileiro. Justamente pensando nessa igualdade, né? Nessa... Todo mundo tem que ter os mesmos deveres e obrigações. E com isso, dá para se estabelecer, né? Quando que vai ser o prazo? Se vai ser 10 dias, 15 dias, uma semana. Não tem uma regra. É um acordo entre os pais. E qual que é a importância, né? O quão a opinião, a visão da criança deve ser considerada na hora de tomar essas decisões? Olha, isso é um ponto muito delicado. Porque assim, né? As crianças, né? Às vezes, enfim, normalmente nesse meio da guarda, às vezes um pai ou uma mãe pode fazer aquela, vamos dizer assim, alienação, né? Falar mal de um ou de outro, né? Ou então, querer comprar a criança com um presente, com alguma situação. E a criança não tem, às vezes, um discernimento necessário para saber, olha, para mim é melhor. Quero ficar mais com meu pai ou com a minha mãe. Por isso que toda vez que é feito um processo de guarda, compartilhada, sempre tem um estudo psicosocial. Ou seja, passa por um psicólogo, por uma assistente social, você vai ver se ambos os pais têm condições de ter a criança junto a você. Se tem um quarto, se tem ali onde mora, se é um local bom, enfim. Tudo isso é avaliado pensando no bem-estar da criança. Porque deixar essa decisão ou querer saber a opinião de uma criança é muito voluntarioso, né? Então, a gente lida com o imprevisível. Verdade. E no caso de constatada ali a alienação parental, que o senhor explicou aí, é quando um pai ou a mãe, enfim, algum dos responsáveis fala mal do outro, quer dizer, induz a criança a ter pensamentos ruins em relação ao outro. O que pode ser feito para contornar essa situação? Olha, nesse caso, né, eu sempre, eu gosto de falar para todos os clientes e tentem conversar entre vocês para não chegar a um processo, que o processo é a via mais dolorosa para todos. Se não houver essa possibilidade de conversa e ajustar esses pontos que estão, vamos dizer assim, bem discordantes, é aí só a via judicial, que aí tem que entrar com o processo mostrando como que está sendo feita essa alienação, ou é por conversas, às vezes, de WhatsApp, normalmente nessa época, né? Fala, olha, fala que você não quer ir com o seu pai, que você quer viajar com a mãe, por exemplo, e aí mostrar isso para o juiz, né? E a gente está numa fase, né, até importante falar, que é de recesso forense, ou seja, o fórum ele fecha. Então, o pai ou a mãe que passa por uma situação dessa, a gente tem um juiz sempre de plantão para avaliar essas situações, porque, imagina, se esperar só o fórum reabrir, para aí ver o direito, ele já vai perder as férias dos filhos, né? Que aí também os filhos têm a rotina dele de escola, às vezes uma atividade extracurricular, então a gente tem meios de mover durante esse período de dezembro e janeiro, que é o período que a justiça entra em recesso, suspensão de prazo, tem o que fazer e com caráter de urgência. Perfeito, ouviu aqui Diego Marcondes, advogado especialista em direito de família. Doutor Diego, prazer te ouvir, espero conversar mais vezes com o senhor aí nos próximos meses. Boas festas, bom fim de ano. Eu que agradeço, desde já faço votos que os desafios dos próximos anos se transformem em oportunidade de crescimento a todos. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Valeu, boa tarde, doutor.